Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei me amar Estás presente A me cercar Em todo o tempo Em todo o tempo Eu sei me amar Eu sei me amar Traz-me diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve amor Assim Sobre a morte Já venceu Tua glória O céu encheu Nada irá me separar Ó Senhor Aleluia Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Tua mão me firma Eu sei me amar Eu sei me amar Eu sei me amar Traz-me diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve amor Assim Sobre a morte Sobre a morte Já venceu Tua glória O céu encheu Nada irá me separar Mas Turma Diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve amor Assim Sobre a morte Já venceu Tua glória O céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho Afio E o mundo Consumado Está O véu rasgou O caminho Afio Tudo Consumado Estar E quando Tudo Se acabar Estarei seguro Estarei seguro Pois sei Me amar Pois sei Me amar Vejo o sangue Vejo o sangue De Jesus Nunca houve amor Assim Sobre a morte Já venceu Tua glória O céu encheu Nada irá me separar Se acabar To Se acabar Santo me Cantivar Tudo Perdo O sangue De Jesus Nunca houve amor Assim Sobre a morte Já venceu Tua glória O céu encheu Nada irá me separar Ó Senhor, perdoe, Ele venceu Amém